Oi, tudo bem? Você que é gerente aqui, né? É que eu pedi a batata e veio um treco aqui dentro da batata que não é usual vim. E assim, você tem estômago bom? Porque tá, assim, fizeram uma brincadeira estranha aqui, viu? Vem cá, por favor. Salve, galera marotíssima do meu Brasil, tudo bem com vocês? Já, já você vai ver o que tinha dentro desta batata marota no McDonald's. Já, já, segura aí. Antes disso, vamos ver o primeiro desafio de hoje, sem enrolações, que quem mandou foi o Décio Pinto Rosa. Fala, John. Admiro muito o seu trabalho e tenho um desafio pra você. Quero ver você casar um casal e estiver de boa na rua. Será que você consegue ser o padre da relação deles? Boa sorte e manda um salve. Um salve pra você, Décio Pinto Rosa, e nós vamos tentar resolver o seu desafio agora. Mas antes, não se esqueça de deixar o like marotíssimo. Muito obrigado pelo like maroto, ele sempre ajuda muito. Continuem deixando os likes, obrigado. E também se inscrevam no canal e ativem o siné com maroto de notificações. Maravilha? Vamos ver o vídeo agora? É agora que a gente vai ver o vídeo. Tudo bem? Beleza. Gostaria muito de poder casar vocês dois. Vocês já são casados? Não. Queria ser o padre do casamento de vocês dois. O padre? Eu poderia fazer isso? Olha lá, hein? Tá pensando? Dole uma. Já tem padre pro casamento de vocês? Não. Já me namoro ontem, como já tá pensando. Você pediu ele namoro ontem? Sério? E você aceitou? Então, agora é casamento. Nossa. Ontem namoro, hoje casamento. Nossa, meu Deus. É. Rápido, né? É. Posso casar vocês agora? Rapidinho, assim? Sem nenhuma... Sem compromisso. Não cobro nada. Eu quero ter a honra de casar vocês. De abençoar a relação de vocês. Eu vou fazer isso, então. Qual que é o seu nome? Lucas. Lucas, e você? Elaine. Elaine. É um grande prazer celebrar este casamento de Lucas e Elaine. E na presença de vocês, pateia, que não existe, mas na energia existe, Lucas e Elaine serão abençoados hoje com a minha graça. Não é isso, Elaine? Elaine, então, Elaine, você aceita Lucas como seu legítimo esposo na alegria e na doença, na felicidade e na tristeza? Você aceita? Aceito. Ah, peraí, então. Lucas, você aceita Elaine na alegria e na tristeza, na saúde e na doença como sua legítima esposa? Eu aceito, então. Aceita? Aceito. Pode colocar aliança, então? Isso. Ótimo. Agora você pode... Isso. Olha que beleza. Olha que beleza. Eu os declaro marido e mulher. Pode beijar. Partiu lua de mel. Vamos. Muito obrigado por serem casados por mim, uma felicidade ao casal e até a próxima. Valeu, tchau. Valeu, tchau. Oi, dá licença. Tudo bem? Eu vi vocês dois aqui. Eu trabalho no serviço de divórcio. Queria oferecer meu serviço de divórcio. Tô brincando. Tô brincando. Essa parte é brincadeira. Valeu. Agora essa era a última coisa. A gente tá filmando ali. Era uma pegadinha, na verdade. Tudo isso. Tá vendo a câmera ali, ó? Muito bem, muito bem. Um abraço pra vocês dois. Esse casal maroto que foi casado. Tomara que vocês não usem os meus serviços de divórcio. E que vocês sejam muito felizes para sempre. Agora vamos para o segundo desafio de hoje. Fui ao McDonald's comprar batatas e veio alguma coisa muito estranha dentro do saquinho. O que será? É o que você vai ver agora. Um bom vídeo. Vamos comer uma batata frita no drive. Deu vontade de comer batata? Tinha um drive ali. E a gente vai entrar agora. Cara, esse vídeo é engraçado fazer, cara. Porque, eu não sei, eu fico nervoso de fazer esse vídeo. Porque tem que colocar a batata dentro. Tem que colocar a rosa dentro da batata. E aí, é uma ansiedade de ter que... O cara não pode ver eu colocando a rosa. É tenso gravar esse vídeo. Mas é legal. É um nervosismo bom, sabe? É sério, cara. Oi, tudo bem? Eu queria fazer o pedido. É o que faz? Eu gostaria então de uma batata média. Você sugere isso? Gira grande. Você sugere a grande? Não, eu vou querer a média mesmo. Vou querer a média mesmo. Só isso. Olá, máquina que fala comigo. Tudo bem? Tudo bom. Uma batata, por favor. 8,90 na próxima cabine. Próxima cabine? Obrigado. Olá, moça. Tudo bem? 8,90. Aqui tá aceitando o pagamento em flor, moça? Oi? Tá aceitando o pagamento em flor aqui? Não, você nunca... Não recebeu nunca? Não. Vocês estão aceitando flor aqui hoje, né? Flor? Não, você não... Eu gostaria de uma batata média. Simplesmente uma batata média. 7,90. Vocês estão... 7,90? O MEC já integrou o sistema com criptomoeda? Flor? Flor? Dá pra pagar com flor agora ou não? Não, só com sem parar. Só com sem parar. Mas é estranho, porque outros MEC já estão aceitando. Mas aqui não aceita ainda, né? Não. Algo mais? É... Sorriso. É débito, né? É débito, é. 8,90. 8,90? Fala pra mim aqui lá. Obrigada. Ó, moça, tá aqui. Ah, obrigada. Ah, tá aceitando flor sim. Eu tô, olha aqui. Ah, tá aceitando flor sim, viu? Agora eu gostei. É engraçado, né? Que as pessoas não ouviram falar. Mas você ganhou uma, vai. Obrigada. Só pelo sorriso maroto. Ah, que fofo. Ah, é ótimo ganhar uma flor. É bom, né? É estressante. Tá estressante hoje? Foi bom ganhar flor? Foi ótimo. Que bom. Agora eu vou dar um puta susto na pessoa da frente. Vou brigar com ela. Falar que veio alguma coisa dentro da minha batata. E é uma flor que eu vou colocar dentro. Eu vou mandar chamar o gerente e vou entregar a flor pra ela. Eu vou fazer isso agora. Não fala nada, hein? Não pode avisar. É agora, Sônia. É agora. Eu fico nervoso. Aqui. Pegue aqui. Pegue aqui. Eu fico nervoso pra gravar essas coisas. Oi? É bonito, né? Oi, obrigado. Eita, mas ela veio por aqui. Não era pra vir por aqui. Aí eu vou na outra ali, né? Ótimo, ótimo. Que aí eu vou na outra. Já dá tempo de colocar sem me preocupar. Olha só. Coloco levemente aqui. Vamos ver a reação deles, então. Oba. Tudo bem? Adorei o batom. Combinou com o lencinho. Ai, que bom. Que bom, né? Você me conhece? Hã? Você me conhece? Então você pode fazer um favor pra mim? Você pode chamar o gerente? Estou muito bravo, cara. Preciso do gerente agora. Preciso fazer uma reclamação com ele, por favor. Por favor. A batata é sua, né? É minha, a batata média. É minha. Beleza, cara? Tudo bom? Moça. Pode... Vem um negocinho na batata aqui. O que é isso aqui? Você é gerente, não? Não. Vocês colocam na batata. O que tá aqui, ó? O que é isso aqui? Não, sério mesmo, cara. Parece que erraram aqui. Fizeram uma brincadeira de muito mau gosto aqui. Tem um negócio aqui dentro. É brincadeira? O dia de... O que é? Primeiro de abril ainda? Que tem um negócio aqui. Você pode, por favor, chamar o gerente? Nunca vi isso na minha vida. Anos e anos de McDonald's, nunca vi isso na minha vida. Assim não dá. Oba, boa tarde. Tudo bom? Batata média? Isso. Valeu, meu querido. Muito obrigado. Meu querido. Oi? Tem um negócio aqui? Alguma brincadeira ou não? Você que é o gerente? Sou um deles. Você é um do gerente? Não, o que tem um negócio aqui dentro aqui? Quanto tempo eu venho no Mac e a primeira vez... Quem que colocou essa batata aqui? Foi você? Pode... Vou fazer uma reclamação. Não, tá aqui, olha isso aqui, olha. Olha pra você. Oi, moço. Que susto. Eu tô dentro. Obrigada. Viu? Não, tem um negócio aqui. O que é isso aqui? Pelo amor de Deus, cara. Olha isso aqui, uma flor pra você. Gostou, hein? Eu também me assustei. Você me assustou? É só uma brincadeira pra animar o seu dia. Deixar você feliz. Mais animado ainda, né? Mais animado. Já tava animado? Já tava animado. Então fica mais ainda. A animação não tem limites. Valeu, meu querido. Bom trabalho, hein? Oi. Oi, tudo bem? Você que é gerente aqui, né? É que eu pedi a batata e veio um treco aqui dentro da batata que não é usual vim. E assim... Você tem estômago bom? Porque tá, assim, fizeram uma brincadeira estranha aqui, viu? Vem cá, por favor. Não, eu queria falar com alguém, por favor. Eu queria falar com alguém, por favor. É sério isso. Olha só, eu venho há cinco anos no McDonald's e é a primeira vez que eu encontro isso pra você aqui dentro. Ai, moço, você quer me matar do coração? Peça uma batata, olha o que vem aqui dentro. Por favor, né? Olha aqui, ó. Uma flor pra você. Eu já vim com o coração na mão. O quê? Eu já vim com o coração na mão. Você veio com o coração na mão e volta com uma flor na mão. Obrigada. De nada? Ó, pra você também que você entregou a batata. Obrigada. Que engraçada que foi a sua reação. Foi maravilhosa. De verdade, alegrou o meu dia. Alegrou o seu dia? De verdade. Que maravilha. Alegrou o meu mais ainda, então. Estranho. Eu falei, nossa. Não é possível. Você vê que coisa? Que maravilha. Muito obrigada. Então, um excelente dia pra você. Um excelente trabalho. Igualmente. E é isso. Uma boa semana pra você. Pra você também. Obrigada. De nada. Tchau. Obrigado pela simpatia. Tenham um excelente dia a todos vocês. E viva a vida. Alegria. Tchau. Fala, meu querido. Beleza? Bom, chefe. Você gosta de batata frita? Eu amo. Ama? Então, eu vou te dar uma batata frita do Mac agora. Tô louco. Pra mim? Pra você. Obrigado. Fechou? É isso. Isso aqui eu vou jogar fora aqui, ó. Tamo junto. Bom trabalho, boa semana, bom mês, bom ano, boa quinzena de anos e boa vida pra você. John Leitão. Eu sou o Bruno. Bruno. Sorrisinho pra câmera aí. E se inscreve no meu canal. Qual que é o teu canal? John Leitão. John Leitão. É. Eu vou passar lá? Passa lá. É, você vai passar lá e você pode passar lá todo dia pra ver vídeo também. É isso aí, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham se divertido muito com ele. E não se esqueçam de seguir no Instagram aqui, John Leitão, e também no Twitter. Agora eu estou divulgando meu Twitter mais pra vocês conhecerem o meu Twitter. Twitter e Instagram. Vou deixar no primeiro comentário deste vídeo também. Não se esqueça de ver esse vídeo, que é o vídeo anterior, e de se inscrever no canal aqui embaixo. Tenham uma excelente noite, um excelente dia e uma excelente tarde. Dependendo do horário que você estiver vendo esse vídeo. Até mais.